Galera, falta muito pouco para batermos 70 mil inscritos E eu tenho certeza que com o apoio de vocês nós vamos conseguir bater essa meta hoje mesmo Então mano, todo mundo pega esse vídeo, pega o canal e manda para pelo menos um amigo, velho Me ajudem a bater essa meta ainda hoje Uma meta foda para um vídeo foda E é isso aí, manos, fiquem com o vídeo E aí galera, eu sou o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal cachorro337, seguinte galera Muitos me pediram para trazer um vídeo daqueles mostrando como montar um inventário gastando muito pouco Só que facas galera, então o pessoal falou assim Cachorro por favor traz um vídeo mostrando quais as melhores facas para comprar pagando muito barato Menos de 300 reais, menos de 250 reais Estão ligados que as facas no CSGO são muito caras Uma Doppler por exemplo, que é uma skin muito cobiçada, uma skin muito bonita Uma Karambit Doppler por exemplo, vai, nem precisa ser rubi, nem safira, nem nada Uma normal, fez de um Ela custa em torno de 300 dólares É muito caro, cara, é muito caro mesmo Tem muita faca linda pra caramba no CSGO Muita faca, tipo, barata Que você pode estar comprando aí por menos de 300 reais Algumas por menos de 200 reais, velho Pra vocês terem ideia aqui, o negócio é louco Então galera, se vocês querem uma parte 2 desse vídeo Já vai deixando o like Vamos tentar bater 2 mil likes Eu sei que a gente consegue bater, tipo, mais que 2 mil likes A gente consegue até 3 mil, 4 mil Falta muito pouco aí para chegarmos aos 70 mais inscritos É capaz que a gente bata essa meta ainda hoje Vamos, mano, vamos divulgar o canal, velho Vamos mandar pros amigos Vamos ajudar aqui o Rianzão Porque ele merece, né? Eu mereço? Não sei, eu mereço? Se eu mereço, divulgo o canal Galera, a primeira coisa E talvez a mais importante que eu tenho a dizer pra vocês É pra não comprarem nenhuma skin no mercado da Steam Por quê? Porque lá você vai pagar muito caro, velho Vai pagar, tipo, muito caro mesmo nas skins Sendo que se você for nesse site aqui Você consegue pagar muito mais barato Eu não vou dizer o nome desse site Eu estou, acho que provavelmente, ali Desfocando a logo dele Mas todo mundo sabe que site é esse Quem sabe que site é esse Diga nos comentários, por favor Pra quem não sabe Abrir os comentários e achar Eu só não vou falar aqui o nome do site Não vou mostrar pra vocês Porque eles negaram me patrocinar Então não vou dar esse gostinho pra eles, não Não vou divulgar o site Na verdade eu tô divulgando, né? Eu só não vou deixar a logo deles aqui exposta e tudo mais Enfim, esse site aqui é um site onde você pode vender e comprar skins Quando você entrar aqui no site Você tem que logar com a sua Steam Fazer todo um cadastro E depois é muito simples Ele tem todas as categorias aqui, né? As pistolas, os rifles, SMGs, pesadas, facas, luvas Vamos falar hoje só de facas, né? Porque é o tema do vídeo Facas baratas e bonitas Mas antes vamos fazer uma comparação de preço Da mesma faca aqui nesse site E lá no mercado da Steam Bem, galera, vocês podem ver aqui nesse site Que uma Karambit Doppler Tá custando 230 dólares 230 dólares Convertendo pra real Dá 745 reais Agora vamos ver essa mesma faca Quanto você tem que pagar pra comprá-la lá na Steam Olha, galera, pra comprar uma Karambit Doppler Aqui na Steam Hoje, no dia 30 de novembro Você tem que pagar 954 reais Ou seja, é uma diferença De mais ou menos 200 reais, cara Ou seja, comprando lá naquele site Você estará economizando 200 reais Então já começa por aí Se você quer pagar mais barato numa faca Não compra no mercado da Steam Compra aqui nesse site Ou em qualquer outro site De compra de skins Mas é claro Tem que ser algum site de confiança Esse site aqui Eu garanto pra vocês Eu garanto pra vocês Que nesse site aqui Você não vai tomar nenhum tipo de golpe Você não vai ser roubado Ele é tipo 100% de confiança Mas, cachorro Karambit Doppler Mesmo nesse site Ainda é uma skin muito cara Sim, eu sei Então agora eu vou mostrar pra vocês As melhores skins de facas Para você pagar muito barato E mesmo assim Ter uma faca muito bonita Galera, a primeira faca Que eu irei mostrar pra vocês É uma baioneta Blue Steel Battle Scare Eu já fiz um vídeo falando Sobre essa skin A Blue Steel Que basicamente É uma skin Que ela não tem desgaste Ela só vai mudando Um pouco a cor Uma Blue Steel Factor New Ela é um azul bem laminado Enquanto uma Battle Scare Uma Well Warn Ela já vai ficando pro roxo Como se estivesse enferrujando O que na minha opinião A deixa mais bonita E velho Numa faquinha dessa Battle Scare Muito bonita Você paga apenas 69 dólares Aqui no site Convertendo para real Você estará pagando 225 reais Nessa faquinha Baioneta Tem um saque muito foda Essa skin é muito bonita E cara Tá barato mano Tá barato Eu tenho certeza que você Não iria se arrepender Se você obter uma faquinha dessa Dá pra juntar essa grana Cara 225 Natal tá chegando Fala com seu pai Fala com sua mãe Essa faca é bonita Cara Essa faca é bem bonita mesmo Outra faquinha muito barata Mesmo galera E na minha opinião Mais bonita até do que A Bayoneta Blue Steel Essa Flipknife Damasco Steel Uma Field Tested Dessa Ela é tipo Exatamente igual A Factor New Ela é exatamente igual Não tô exagerando E uma Damasco Steel Field Tested Você paga aqui nesse site 50 dólares Cara Convertendo para real Você estará pagando 166 reais Nessa skin 166 reais É um preço assim Que tipo Eu sei que tem muita gente Que tem dificuldade Que não tem coragem De pagar Nem metade Disso numa faca Mas com o tempo Cara Dá pra você juntar Esse dinheiro Dá pra você juntar Esse dinheiro E comprar essa faquinha Que é muito Muito legal Eu acho essa faquinha Aqui espetacular Cara Sério Espetacular Muito Muito bonita Pra quem gosta de Flip Essa Na minha opinião É a melhor opção Pra quem gosta de Shadow Daggers Essa daqui Na minha opinião É uma das Shadow Daggers Mais bonitas Contando até Com aquelas que Tem skin Essa daqui Basicamente é uma Shadow Daggers Vanilla Ou seja Ela não tem skin É a Shadow Daggers Pura Sem skin nenhuma E diferente das outras Skins Vanillas Que tipo É cinzenta Como se fosse Metal puro Ela não Ela é preta Ela é 100% preta Então realmente Parece que você Tem uma skin Factor New Porque skin Vanilla Praticamente Não tem float Não tem desgaste Nessa Shadow Daggers Você estará pagando Cinquenta e quatro dólares E trinta centavos Convertendo para real Cara Cento e tenta Vai Cento e tenta reais É um valor bacana Pra uma faca Muito muito bonita Toda pretinha Toda bonitinha Eu gosto Muito dessa skin E se você comprar Eu tenho certeza também Que você vai gostar muito Cara Você não vai se arrepender E por último aqui Eu estarei mostrando Uma M9 Baioneta Que pra muitos E também pra mim Em questão de saque E aparência É a faquinha Mais bonita Que tem Sério Eu gosto muito de M9 E uma das skins De M9 Baionetas Muito bonitinhas E baratas Que você pode estar Adquirindo aí É a M9 Baioneta Safari Mesh Battlescare Só que galera Tem que ser Battlescare Por que? Você tem que entrar Aqui nesse site Colocar a M9 Baioneta Safari Mesh Battlescare E você tem que olhar Essa barrinha aqui Porque essa barrinha Indica o float Da arma Diferente das outras armas Que o melhor é você pegar Uma com o float Mais alto Aqui Você tem que pegar Uma com o float Mais baixo possível Porque toda aquela Pintura feia Da skin Safari Mesh Vai sumindo Quanto maior For o float Até chegar Num momento assim Que ela vai parecer Muito Muito Uma M9 Baioneta Vanilla Que custa Em torno de 200 e poucos dólares Então galera Essa setinha aqui Tem que estar Tipo O mais Para a direita Possível O mais aqui Para o começo possível Essas três aqui A mais distante Parece ser essa Com o float 0.67 E é uma faca legal Para quem curte M9 Para quem curte M9 Vanilla Principalmente Vale muito mais A pena você pegar Uma Safari Mesh Battlescare Com o float Muito alto E é isso aí galera Se vocês querem Uma segunda parte Desse vídeo Vamos deixar o like Por favor Deixa o like Eu quero fazer aqui Um acordo com vocês Que eu acho difícil Mas é uma oportunidade Eu queria muito Ver se a gente consegue Bater a meta De 4 mil likes Nesse vídeo Sim mano 4 mil likes Em uma semana Então Velho Esse vídeo aqui Tá saindo Provavelmente Numa quinta-feira Então se na próxima Quinta-feira Esse vídeo já estiver Com 4 mil likes Eu irei realizar Um sorteio De uma Flip Damasco Steel Fio de teste Velho Eu nunca fiz sorteio De faca aqui no canal Sério Eu nunca fiz sorteio de faca Então Uma boa oportunidade Vocês me ajudam Divulgando esse vídeo Deixando like E eu ajudo vocês Fazendo sorteios Eu realmente queria Tipo Ter poder Pra dar skin Pra todos meus inscritos Só que infelizmente Isso é impossível Então eu sempre estarei Tentando realizar Alguns sorteios E tudo mais Porque se eu conseguir Deixar um inscrito feliz Eu também me tornaria Alguém muito mais feliz Com a felicidade Desse inscrito Que ganhará o sorteio E é isso aí mano Não se esqueçam Que vídeos aqui no canal São todos os dias Às 13 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo E é nóis galera Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro com 337 Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri